Bora fazer uma sobremesa rápida e gostosa? Se liga no vídeo! Fala pessoal, Belê! Para quem não me conhece, eu sou o Mika e você está aqui na minha cozinha. Para hoje a gente fazer uma receita que vai ao ar na véspera do meu aniversário, então eu pensei em fazer alguma coisa que lembrasse aniversário. Então hoje, pessoal, a gente vai fazer um brigadeirão, uma receita super fácil e super gostosa para você fazer ali, sem muito esforço, sem micro-ondas, suave, jovem, vem na receita que o negócio é bom demais. Então se gosta do nosso conteúdo, quer ver mais vídeos como esse, deixa um like, se inscreve, compartilha e bora pro vídeo! Antes de começar a receita, eu quero lembrar que todos os ingredientes estão aí na descrição, então pode ficar tranquilo, eu vou citar aqui, mas está aí embaixo. Beleza? Então para começar, vai tudo no liquidificador. E a gente começa com o leite condensado. Então é uma caixinha de leite condensado. Olha, que maravilha, hein? Beleza. Coisa linda! Uma caixinha e uma latinha que tem a mesma armadura. Isso aí, coração. Pessoal, vocês aí que perguntam, pode ser latinha? Não, um bim de porco. Vou tirar bastante, que esse aqui não pode desperdiçar. Não, que delícia. Tem que dar aquela apertada na caixinha para sair tudo. É, acho que está dando aqui o quadro. Oi? Precisa untar as caixinhas, aí sai rápido. É, precisa. Deu os cremes de leite que saem, se você vira e eles já... Creme de leite sai, é. Vamos ver, eu vou virar esse aqui e vamos ver se vai sair. Eu acho que não está com cara que vai sair tudo. Aqui. Olha, é uma receitinha bem de boa, é tudo liquidificador, hein? Uma caixinha de creme de leite. Vamos ver se vai cair tudo. É, não é uma filha da puta. Tá, mas sai bem mais fácil. Tá, sim, vai ser mais líquido. Bem mais líquido. Beleza. Aí, uma xícara de chocolate em pó, porque se é brigadeiro tem que ter chocolate. Não tem fuga, não. Ah, pode ser 70, pode ser meio amargo, pode ser não sei o que. Jovem, você faz o que você quiser. O brigadeiro não é bem democrático. Não garanto que vai ficar bom. Mas, pode fazer o que você quiser. Aqui, eu estou usando dois ovos. Tem receita que fala com três, tem receita que fala com mais. Essa aqui é com dois ovos. Beleza. E uma colher de sopa de margarina. Vulgo veneno, né? Evitem a quali. Quali é ruim. Qualquer ruim. Mas a quali... A quali tem até manteiga agora. É tão ruim que tem até manteiga da quali. Agora. Vai, desce. Vai, cacete. Ele quer descer essa pecaria aqui. Aí. Beleza, agora o que a gente vai fazer? A gente vai bater os ingredientes e, meu, já é praticamente metade da receita já feita. Só na caixa de dinheiro. É. Bota aí a palmeirinha dançando. Brigadeirão batido. O que a gente vai fazer agora? Jogar tudo isso numa forma untada. Com... Bargarina. Bargarina. Pode ser manteiga também. Mas não é quali. É. É. Vai dar uma caixa. É. Aí aqui, vamos deixar ele bem de boa. Ó, quase foi na forma inteira aqui, hein? Parece no Danetão. Tá, né? Também receitinha boa, hein, Camila? Vou procurar umas receitas de Danet aí, hein? Que delícia. Não tem um canal nesse YouTube que não tem uma receita de Danet. Por enquanto, só tem o nosso. Em breve terá. Em breve terá. Beleza, porque não vai ser mais essas gotinhas que vai fazer uma puta diferença na nossa receita. Agora, coisa mais de boa do mundo. Você vai colocar isso aqui por 10 minutos na potência máxima do seu micro-ondas. E, jovens, está pronto. A gente vai depois levar na geladeira, lógico. É assim, 10 minutinhos, micro-ondas, já volto aqui. Olha só como é que ficou o nosso brigadeirão. Agora a gente vai deixar duas horinhas na geladeira e... Bora experimentar essa delícia. Duas horinhas na geladeira e agora a gente vai desenformar o nosso brigadeirão. Tá certo aí? Deu certinho? Olha lá, hein? Um, dois, três, rufem os tambores. Eita, porra, eu senti que o negócio desceu, hein? Eu sou fácil. Olha que bonito que ficou o nosso brigadeirão, hein? Puta, queria até acertar ele aqui agora na... Será que eu meto a mão aqui? Vai estragar. Vai estragar? Ele é molinho. Não vai. Grudou. Já era. Mas ficou bonito, hein? Aí eu tinha umas bolinhas aqui, ó. Vamos deixar ele... Vamos deixar lúdico. Ó, que bonito que ficou, hein? Tô feliz com o resultado, coração. Se ficou bom... Eu não sei. Bonitinho ele ficou. Ficou formido. É. Só não pode deixar cair, porque se cair a Bonnie vai comer esse chocolate e não pode. Ó, que bonitinho. Tô feliz, hein? Uma florzinha. Vamos experimentar? Sim. Que esse é o importante. Vou cortar. Acho que é um lugar mais facinho aqui, né? Vamos cortar aqui. Ó. Ficou bom, hein? Ficou bom. Vamos ver aqui dentro. Bem pertinho, coração. O pessoal vem em casa e fala assim... Pô, vou fazer essa merda, hein? Ó. Ó. Bonito. Vou até jogar uns negocinhos a mais aqui pra ficar bonitinho no prato Masterchef, ó. Ó. Vamos experimentar? Olha. Bem pertinho aqui. Pra ver. Olha como é que ele ficou bem... Hum... Puta merda, hein? Ó. Hum... Bem brigadeirudo. Hum... Ficou bem bom, tá? Puta merda. Ó. Meu, ele tá bem brigadeirudo. Bem macio. Hum... Bolinho. Queria, eu vou te dar um pedaço, vem cá. Ó. Bolinha. Eu tenho que focar aqui, porque pelo menos aqui tá no foco muito doce. Beu, o que você achou? Não tá comendo. Porra, tá muito gostoso. Tá firminha, saboroso. As bolinhas ficou legal também, porque deu uma crocância. Pessoal, então é isso. Essa foi nossa receita pré-aniversário. Então, se você gosta do nosso conteúdo, já sabe aí o que tem que fazer. Tem nossas redes sociais. Se inscreve, compartilha. E até o próximo vídeo, beleza? Falou! Ficou bem gostoso. Bem gostoso mesmo. E pega bonito. Ó. É, ó. Hum... Hum... É tão fácil de fazer isso aqui, ó. Ó, minha cobrinha. Olha, minha cobrinha. Então, gente, não vai pra luz. Não vai pra luz, não. Não vai pra luz. Vai, não, Tê. Então, não vai pra luz. Ó, minha cobrinha. 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 Obrigado.